Senhoras e senhores, estamos por aqui! Brasil na Copa América é clássico! Brasil e Argentina pra todos vocês! Estamos presenciando! Brasil e Argentina, Philboys de um lado, jogando de Night Elf contra Rovier do outro. Night Elf Mirror pelas oitavas de final da Copa América de Warcraft 3, organizado pelo clã INFS. Serena descende por aqui, os dois podem fazer campos com a ajuda do Ancient of War, e eles já vão fazer um campo bem difícil, mas que vai dropar alguns itens bem importantes por aqui. Dá pra sair no level 2 deste campo por aqui e vai ajudar muito, vai definir bastante a vantagem dos dois. Mirror Match, normalmente os dois vão fazer a mesma coisa, mas vamos ver quais serão os heróis. Os heróis também vão ditar muito por aqui. OTM por lado do Argentino, então ele vai trabalhar muito com o Dona Distância, e o Philboy já é conhecido, dificilmente... Dificilmente ele vai com alguma coisa que não seja Demon Hunter. Demon Hunter é um herói que faz muito bem a front line do exército dos Night Elfes, e neutraliza constantemente a mana do adversário. Então, se você queima a mana do adversário, meu amigo, ele vai ficar sem recursos durante o jogo inteiro. Mas, para o OTM, fala para a mana... Se alguém queima a mana dela, ela fica... Porque ela não utiliza tanta mana assim, ela tem uma flechada de fogo... E acaba utilizando bastante dos recursos de mana, Mas, normalmente, não é o grande diferencial dela. O diferencial dela é a aura. A aura que aumenta o dano de todas as unidades ranged ao redor. Mas olha só, o Philboy já vai fazendo o campo por aqui. O Roviar está de olho. Do outro lado tem o Wisp também. Os dois estão de olho no adversário. Para não deixar o adversário... Ganhar tanto XP. Opa, opa, opa! Ah, achei que o Lightning Shield ia pegar. Já pegou o Scroll of the Beast. Ele vai quebrar este item. Ele pode utilizar este item para aumentar o dano de todo mundo que está ao redor. Não é um dos bons itens desse campo por aqui. Ele pegou também Manoplas de Força, que aumenta mais 3 pontos de força, aumenta o HP. Mas é só isso por aqui. O Roviar ainda está terminando o campo. Está um pouquinho atrás. Manto das sombras. Não é item bom para o Argentino. Não é item bom para o Argentino, porque deixa ele ficar invisível. Mas já é um efeito passivo dos Night Elfes. E o Boyz está crescendo na partida. Agora se pegou um item bem interessante por aqui. Como é que está a tecnologia? Aqui já está subindo. Aqui já está subindo. Os dois estão forçando a tecnologia bem cedo por aqui. Tem Mana Regen? Tem isso, hein? Mana Regen, André? Tem Mana Regen passivo. Quanto mais inteligência, maior a Mana do boneco. E o Boyz vai fazendo bastante os campos do centro do mapa. Esses campos do centro dopam vários itens que aumentam os atributos. Então é importante que ele faça. Ele deixou os moços pequenos, porque ele não quer perder tanto tempo assim. E ele já vai dar de cara com o adversário rodando o mapa. Botem M. Já pegou a aura no level 1. Também tem a flechada de fogo. E vai ficar por isso. Olha só. Contesta por aqui, Phil Boyz. Tem que tomar cuidado, porque os Ancientes dão uma batida também. Já encontrou mais um Ancient of War. Importante esse Ancient of War. Porque o Rolfieri tá pensando em marotar. Tá pensando em fazer esse campo aqui com a ajuda do Ancient of War. E o Phil Boyz já tem essa visão. Vai trocando flechada atrás de flechada contra a arqueirinha. Já rouba bastante a mana. Vai micrando. As unidades dos Night Elves podem se esconder durante a noite. É isso que ele tá fazendo. Os dois vão micrando. Vão micrando constantemente. Vai conseguir eliminar. Quase consegue eliminar uma arqueirinha. Vantagem de uma arqueira nesse começo por aqui. E o Trollzinho tá fugindo. Acaba sendo eliminado. E chega o Demon Hunter pra fazer o resgate de todas as unidades. A grande vantagem é que o Phil Boyz vai pegar o level 3 bem rápido. E vai conseguir neutralizar com mais constância por aqui. Potembe. Potembe. Pode ser morto. Podobard. Pô, o Phil Boyz consegue matar o level 3. Vantagem muito grande. Brasil e a Argentina. E tá dando o Brasil aqui em Terranos Stand. Essa vantagem de XP tá rendendo muito pro Phil Boyz. Ele já está na frente pressionando, forçando muito recurso. E também chegando na Tier 2. Dá uma passadinha pelo shopping. Vai ser botinha? Não. É Dust. É Dust pra revelar essas arqueirinhas safadas que vão se escondendo durante a noite. Potembe ainda tá na metade. Quanto mais tempo ela tiver morta, pior é para o Rouviere. Vai tentando micrar. Vai tentando salvar as unidades. Vai tentando fazer o máximo que ele consegue por aqui. Mais arqueirinhas vão morrendo. Mas o grande detalhe é que as Moonwells podem ficar curando as unidades dos Night Elfes à noite. Opa. Opa. Vai tentar curar. Mas é Dust. Dust na frente revela essas arqueirinhas que estão escondidas. Por enquanto o Rouviere tá conseguindo salvar muito bem as arqueiras. Por causa dessas Moonwells. As Moonwells regeneram a noite e regeneram a vida das unidades. Mas tá secando. O importante é secar. Porque saindo da Potembe agora, o Philboys talvez se sinta na desvantagem e seja melhor correr longe. Não. Tier 2 já tá desbloqueada. Naga já veio fazer a pressão por aqui. E o grande problema é que já utilizou, o Rouviere já utilizou muito das curas das Moonwells. Pressão absurda contra o Argentino. E agora, tiltou o rapaz. O rapaz tá sem saber o que fazer. Tá secando toda a regeneração possível. Ali de dentro o Potembe tem poçãozinha pra recuperar a vida. Tentou puxar só agora o segundo herói. Mas a pressão continua bem absurda por aqui. Philboys, Philboys, Philboys. Perdeu uma das primeiras arqueiras. E agora o ataque vai desestabilizando. Porque o Rouviere conseguiu puxar. Segundo herói. A Naga vai chegando pelas costas. Ele vai desafiar. Vai desafiar. Vai no 1x1. E aí, Philboys? Teve que gastar. Ele tava esperando rodar o Mana Burn por aqui. Pra tentar desafiar no frente a frente contra a Naga. Não é vitória. Ainda por parte do brasileiro. Ele tá na vantagem. Ele tem uma boa XP na frente. Acaba forçando muitos recursos. Importante isso. Ele forçou muitos recursos por parte do Rouviere. Muitos. Ele perceba quantas arqueirinhas a mais ele teve que fazer por aqui. pra responder o ataque. Enquanto isso, o Philboys já tá indo pra Tier 3. Já está indo pra Tier 3. O Rouviere vai apostar em Tier 2 Ancient of Wind. Ele vai fazer Hipo Archer por aqui. Vai apostar numa tropa aérea. Enquanto o Philboys vai apostar em uma tropa mais terrestre. Com a ajuda de Driets e com a ajuda de Ursos. O Philboys só tem que ter essa visão. Só tem que ver quem está sendo feito as duas Ancentes of Wind. E o Philboys vai buscando XP. Vai buscando mais os itens. Por outro lado também o Rouviere vai pegando mais alguns itenzinhos. Mas ele tá andando pelo mapa com a vida bem baixa, cara. Percebe o quanto que as Moels estão secas por causa dessa pressão que o Philboys fez neste early game. Tomo aumentando ainda mais a agilidade do Demon Hunter. O Rouviere tá buscando a todo custo o level 3 da Potene pra aumentar a aura. Primeiro. Druida já sai por aqui. Como é que tá a situação? Pesquisando o Upgrade. Vamos ter Ursos. Ursos que vão fazer a Frontline constantemente desse exército. E por enquanto ainda não chegaram os Hipogrifos. Estão começando a aparecer por aqui. E o Philboys já tá fazendo essa movimentação mais agressiva com o suporte dos primeiros Ursos. Ele vai querer fazer uns campos. Ele tem um itenzinho muito bom que é a Orb de Veneno. Vai micrando as unidades. Vai fazendo o campo. Do outro lado o Rouviere vai fazendo o campo do Shop. Mas ele tá com a vida bem baleada. Mas bem baleada mesmo. Acaba vendendo alguns itens que ele não precisa. Poção de Vulnerabilidade. Consegue pegar também o level 3. A aura dele já estava no level 2. Então todas as unidades ranged perto dele estão com esse bônus por aqui. Então serve pra ter um Focus Fire. Pra todo mundo focar a humanidade e queimar ela rapidinho. Mas o grande detalhe é que o Philboy está com muitas unidades de Frontline. Esses Ursos aqui são muito resistentes. E vai ser difícil, 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 difícil do Rouviere conseguir matar as unidades. Nossa! O Philboy está com dois itens muito importantes. Dois levels muito importantes. Está no level 4 com o Caçador. Vai aumentar ainda mais a taxa de Venge. Por parte do Demon Hunter, está com a Bruxa no level 3 também. Então ela vai ter raios queimando muito facilmente a arqueira. O Philboy está ligeiramente na frente. Em questão de recursos e questão de tecnologia. E já está de olho. Já dropou uma ward aqui pra ficar de olho. Ele tem essa visão agora. E não vai deixar o adversário expandir. O Philboy vai fazendo a movimentação. Logo, logo, logo. Ele vai ter essa visão. Já dropou uma ward dentro da base pra saber o que está acontecendo. Eu acho que ele já viu que tem hipogrifo por aqui. E o foco vai sendo em cima da primeira bonewell. Pra quebrar um pouco da comida e não deixar o adversário fazer muitas unidades. Olha só como é que acontece já a movimentação por aqui. As aquirinhas estão completamente expostas. Vão chegando. Os hipogrifos. As aquirinhas vão montando por ali. E o Philboy agora tem um pouquinho de dificuldade de focar em cima das aquirinhas. Mas tem bastante dano pra distribuir. Tá conseguindo causar bastante dano nas unidades aéreas. Enquanto isso, as unidades terrestres vão sofrendo. Os heróis estão sendo queimados por aqui. Os últimos curas possíveis. Esta POTM tá sendo massacrada por patada de urso. Se esconde no meio da noite. Mas olha só a destruição. Mata os dois heróis. Rovieren manda o GG. Philboys ganha o primeiro jogo por aqui. Muito bem. Muito bem jogado por parte do brasileiro. Fecha em 1x0 nessas oitavas de final. Helena não desistende. Não era um mapa que o Philboys gostava muito. Mas essa pressão valeu a pena. Ele ganhou no micro. Forçou muito o adversário. Que teve que se adaptar ali pra ir pro arte. Não deu muito certo. Os heróis ficaram muito expostos. E já era, meu amigo. Primeira vitória. Philboys. 1 a 0. 1 a 0. Obrigado.